Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui Litecoin, 24 horas por dia somente navegando na internet. Pessoal, eu postei pra vocês esse vídeo há um tempo atrás aqui, ok? E ele tá pagando e hoje aqui é o vídeo com a prova de pagamento, beleza? Vamos estar sacando aqui um total aqui hoje de 2.60 dólares, ok? Vai dar 12 reais e 46 centavos. Então, não sei o que pouco, é pouco pessoal, mas é somente pra você estar navegando. Simplesmente pra você estar lá no celular de vocês ou no computador de vocês. Vocês usam no dia a dia, ele vai estar computando as frações ali pra vocês e chegou mínimo de 2 dólares que vocês já podem sacar, beleza? Bora lá, chega de papo. Tô falando pra vocês desse site aqui, do site Peer2Profit, ok? E nele, vocês vão estar ganhando dinheiro, ganhando dólares somente navegando. E esses dólares que vocês vão ganhar, vocês podem sacar via criptomoedas, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é pelo PC, aqui, ó. Download Peer2Pre for Windows, né? Para Windows. Ou então vocês têm aqui também a versão para... Tem não. É bom vocês terem os dois aqui, ó. Esse daqui, beleza? Vocês baixam aqui no celular de vocês. Essa aqui é a versão do celular, beleza? É... Lebranc no celular. E no PC vocês têm que logar com a mesma conta, fechou? Ó, então eu tô com um saldo aqui, ó, de 2.29 dólares, beleza? Navegação aqui na internet. De referência, eu tô aqui, ó. Referências ganho com referência. Eu tô com 31 centavos de referência, beleza? E bora lá, então. Aqui vocês copiam o código de referência de vocês, ó. E eu referar o link. É só copiar o link de referência de vocês e mandar para os seus amigos. Para vocês estarem ganhando mais e mais e mais. Eu já falei da outra vez aqui, ó. Tem pessoas que ganham muito dinheiro. Olha esse aqui, ó. É... O cara aqui indicou 308 pessoas. Essas 308 pessoas devem ser usuários ativos, que usa todo santo dia. E o cara aqui, ó, ganhou 884 dólares, pessoal. Quase 5 mil reais. 5 mil reais quase. Não, agora o dólar caiu, né? Quase 5 mil reais, ok? Então, pode usar que tá pagando. Já vou tá sacando com vocês aqui. É... Vamos clicar aqui, ó. Em... Payouts aqui, ó. Clica em Payouts. Vai chegar nessa página aqui, ó. Chegando nessa página aqui, vocês têm os métodos de pagamento. Vocês podem sacar via Kiwi. É... You Money, Perfect Money ou Bank Card. Não gosto nenhuma dessas aqui. Eu vou tá sacando via Litecoin, que nem eu falei pra vocês. Só que o bom é que o mínimo de Litecoin é 2 dólares. Facinho vocês conseguirem. Tem Monero, tem Tether. O mínimo de Tether aqui são 10 dólares. Bitcoin Cash, o mínimo é 6 dólares. Ripple, 3 dólares. Olha que bom. Se eu soubesse, ia esperar um pouquinho mais pra sacar via Ripple, mas vai Litecoin mesmo. BNB. O mínimo e BNB são 60 dólares. É bastante. BUSDT são 10 dólares. Dogecoin são 3 dólares. Dash são 4 dólares. Bitcoin é 300 dólares no mínimo. Dash vai ser por causa da taxa da rede. E Ethereum aqui, o mínimo é 320 dólares. Beleza? Então, bora lá então. Vamos, 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 vamos. Vamos ganhar aqui. Vamos sacar, né? Método de saque, pessoal. Aqui, ó. Métodos recomendados. Eles recomendam a Binance, a Coinbase, a Electron ou a Trust Wallet. Eu vou tá sacando via Binance pra mostrar pra vocês aqui, beleza? Eu tô até com a minha Binance aberta aqui pra gente tá copiando a carteira. Vamos ver o que que eles pedem lá. Beleza? Eu vou colocar aqui então, aqui, ó. Litecoin. Descendo aqui pra baixo, o que que eles pedem aqui? Vamos traduzir português? É, traduzir português. Vamos ver o que eles vão tá pedindo aqui, ó. Traduzir português. Ó, escolher a rede. Escolha a rede apropriada para o seu endereço de carteira. Por favor, preste atenção para escolher o caminho certo. Você só pode, é, você pode perder o dinheiro caso eles forem enviados para uma rede incorreta. Então, aqui eles pedem aqui, ó. Litecoin, né? Litecoin, mínimo de 2 dólares. Binance Smart Chain. Ah, pessoal, eu tava fazendo cagada aqui, ó. Pra vocês verem como que é importante aqui, ó. Infelizmente, esse método não está disponível, pois não se enquadra nos limites. Ah, dava pra fazer Binance Smart Chain, sim. Só que como eu tenho 2,60, não dá ainda. Então, tem que ser um pouquinho mais. Então, pra ser os 2 dólares, aqui tem que ser aqui, ó. Litecoin mesmo, ó. Tem que ser a rede LTC. Então, volta lá de novo na Binance. Vou clicar aqui, ó, na rede LTC. Beleza? Nenhum endereço de Litecoin utilizado anteriormente. Por favor, Dan, clicar aqui em obter o endereço. Mínimo de depósito da Monte 0.001 LTC. Vou clicar aqui em OK. Tá aqui, ó. Vamos ver quanto vai dar, porque se for menos que isso aqui, eu vou acabar perdendo a grana. Vou vir aqui, vamos ver quanto que é aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Treze centavos, tá de boa. Então, de boa, de boa, de boa. Vou voltar lá de novo na Binance. Vou copiar o meu endereço aqui, ó. Esse endereço aqui é o endereço de Litecoin da rede Litecoin. Beleza? Voltar lá pro site. Eles falam aqui, ó. Começam com L, M ou então LTC1. O meu tá certo. Começa com L aqui. Beleza? Clicar aqui, ó. Pagamento do pedido. Aqui, ó. Ou seja, solicitar pagamento. Clicar aqui, solicitar pagamento. É importante. As transações de criptomoedas são irreversíveis. Pedimos gentilmente que verifique os dados inseridos antes de enviar. Endereço da carteira de Litecoin e tal, tal, tal. Rede Lite, tal, tal, tal. Beleza, os dados estão corretos. Envie-me. Código de segurança. Enviamos um código de segurança para o e-mail e tal, que é a minha conta. Vou lá pegar o código e vou colocar aqui. Ó, pessoal, o e-mail chegou aqui. Tá falando certinho a quantidade que eu tô sacando de Litecoin. O código meu tá aqui. Vou copiar o código e vou colar lá. Beleza? Vou colocar o código aqui. Coloquei o código. Vou clicar aqui em retirar fundos. Pronto, excelente. Completo com sucesso. Pagamento concluído com sucesso. Ótimo. O pagamento será recebido pela sua carteira dentro de uma hora. Perfeito, pessoal. Se você já recebeu o pagamento de nós, por favor, deixe-nos um feedback sobre o... Aqui, ó. Beleza? Aqui pra deixar o feedback. Ah, vou clicar. Vou fechar aqui. Depois eu deixo um feedback aqui. Porque eu não sei se eu recebi ainda. Vamos ver se a Litecoin errar. Vou atualizar aqui. Vamos ver se já recebeu aqui. Pronto, pessoal. Tá aqui já, ó. LTC 0.002. Minha carteira é TXID interno. Confirmação 1 de 3. Beleza? Vou esperar dar 3 barra 3 aqui. Aí eu já mostro pra vocês. E também já vou lá no site e já dou o feedback falando que realmente funciona. Pessoal, mas pode usar que tá pagando e muito top. Somente por você navegar no celular de vocês ou navegar no PC, vocês vão estar ganhando criptomoeda. Vocês vão estar ganhando dólar lá. Valores em dólar, aproximadamente. E vocês podem sacar em qualquer moeda. Eu saquei via Litecoin por causa que era o mais baixinho. Entre Litecoin e Moneiro. Eu preferi o Litecoin. Ok? Mas tem vários e vários métodos pra vocês estarem sacando aqui. Ok? Então vocês vão estar ganhando criptomoeda de graça por navegar no celular ou navegar no PC de graça, de graça, de graça. Pagamento instantâneo. Já cai na conta. Aqui, ó. É 1 barra 3. Vamos atualizar aqui. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Pronto, pessoal. Já era. Completo aqui, ó. Completo. Já era. Vamos clicar aqui. Olha lá. Completo é TED. Hoje, dia 28 do 3. Aqui, ó. Segunda-feira, dia 28 do 3. Litecoin. Valor depositado 0.02. Rede LTC. Carteira. Nota. Já era, pessoal. Que top, que top, que top. Ah, Marcelo, o que eu faço com isso agora? Vocês podem negociar, fazer trade. Podem fazer o que vocês quiserem, pessoal. Pagamento tá... O site tá pagando certinho, certinho, certinho. Vou voltar aqui. Clicar aqui em enviar um comentário. Vou dar 5 estrelas pra eles. Muito top. Muito top. Pagando certinho. Joia, joia, joia. Upload de foto eu não vou fazer, não. Opcional. Já era, pessoal. Já era. Enviei aqui um review pra eles aqui pra estar ajudando o site. Beleza? Voltando aqui no site, pessoal. Podemos fechar aqui que já deu certo. Que é o pagamento, Litecoin, papá, papá. 2 dólares por 1,60. Facinho ganhando aqui, pessoal. 12 reais e pouquinho. Deu aqui 12 reais e 46. Facinho, facinho, facinho pra estar ganhando o Kripto mais do que mesmo, pessoal. Ó, eu falo pra vocês que a turma fala do... Eu falei bastante pra vocês do vídeo da Rony Gain, né? Falo pra vocês que esse aqui é melhor que a Rony Gain. É melhor que a Rony Gain esse aqui, hein? Agora vocês clicando aqui, ó. Minha rede. Clique em minha rede aqui, ó. Nesse ponto aqui aparece pra vocês, pessoal. Onde que está conectado. No meu caso aqui, ó. Eu vou tampar o IP. Essas coisas eu vou tampar tudo pra vocês. Tráfego total aqui, ó. Onde que eu naveguei? Pelo PC. Cadê aqui, ó? PC, 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 PC. Dá pra identificar? Aqui, ó. Ganhar. Pelo PC foi isso aqui. E pelo Android foi isso aqui. Então tá certinho aqui, ó. Eu só tenho dois aparelhos conectados. Que é o meu celular. Que é esse daqui. E o PC. Então enquanto eu vou navegando, navegando, navegando. Tô conversando com vocês aqui. Tô gravando vídeo. Tô postando vídeo. Tô assistindo. Tô estudando tudo. Eu tô ganhando criptomoeda de graça aqui. Fechou então, pessoal? Então site pra vocês estarem ganhando criptomoeda de graça. 24 horas por dia. Navegando. Pagamento instantâneo. Fechou então? Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. Fechou? É nóis. Um abraço. É nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. Tchau.